Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muitíssimo e a toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Tivemos uma reunião poderosa ontem em todos os nossos templos e estamos neste propósito. Serão 52 dias. Então hoje, em todos os nossos templos, durante todo o dia, clamores. A primeira reunião em São Paulo acontece às 7 da manhã. Então o clamor da restauração. Depois às 9, 15, 19 e 30. Escolha um dos horários e não quebre o propósito. Aconteça o que for, vença os obstáculos e esteja no propósito. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 Anubrais, abrindo o primeiro jejum dos 52 dias. Às 15 horas, eu vou abrir o primeiro jejum. Em todos os nossos templos. E vamos clamar forte. Serão 7 horas de clamores. Vamos abrir às 15 e dar início ao encerramento às 21 horas. Não quebre esse propósito. Fica firme. Se presentei com esses 52 dias. Busque a Deus. Busque a Deus. Sacrifique o que for preciso. Esteja no templo buscando o Senhor. Você não vai se arrepender. Vai valer cada sacrifício. Você será recompensado. O seu alvo tem que ser vencer. Aconteça o que for. vença todos os obstáculos e permaneça firme. Não deixe o diabo te desanimar. Se você começar a sentir alguma coisa, ah, parece que eu não estou dando conta, está difícil. Peça ajuda e nós vamos te ajudar. Você se ajuda, nós te ajudamos e Deus faz aquilo que ninguém pode fazer. Ele vai fazer o sobrenatural impossível. Vai acontecer. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui. Em 1 Samuel 16, do 10 em diante, Gessé levou a Samuel sete dos seus filhos. Mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou a Gessé, esses são todos os filhos que você tem? Gessé respondeu, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Gessé mandou chamá-lo e ele veio, era ruivo de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja. Isso é maravilhoso. O Gessé passou todos os filhos, não era nenhum deles. O Samuel estava ali para ungir o novo rei de Israel. Ele passou todos, não era nenhum deles. O que seria o rei de Israel era aquele que ninguém acreditava, nem o pai, tanto é que ele deixou apenas os sete filhos e nem mandou chamar o Davi, porque na cabeça dele, se o rei de Israel não estivesse entre os sete, não seria nenhum deles, o Davi que não seria. E esse é um grande engano. É um grande engano. Às vezes as pessoas, elas, elas pensam de forma muito, de forma carnal. Por isso que a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os de Deus, nem nossos caminhos. Às vezes você acha que uma coisa, se não funcionar por aqui, não vai funcionar de lado nenhum. E às vezes a tua vitória está exatamente onde você nunca parou para pensar. Ela está exatamente onde nunca te ocorreu poderista. Entendeu? Se você já passou os seus sete filhos, ou seja, se você já tentou de várias maneiras e não aconteceu, não era, não deu certo. Se Deus disse, não, não é esse, é porque o seu é aquele que você não pensou. Virá de onde você nem espera. O novo rei de Israel, que o Samuel estava para ungir, era aquele que ninguém, nem o pai dele esperava que fosse. Nem o pai deu valor, não deu atenção. Porque, ah, se você não está aqui, o Davi que não vai ser, né? Você vê como é que a gente pensa errado? Normalmente, nossas vitórias vêm de um lado, de uma forma que a gente nem imagina. Por isso que a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os de Deus, nem nossos caminhos. E é por isso que muita gente quebra a cara. Porque se a gente ler um pouquinho antes, já de cara o Samuel olhou para o Eliabe e achou que ele era o rei. Por quê? Por causa da aparência. Porque ele era alto e bonito e era soldado e tal. Então, é esse. Mas não era. Não era o que Deus tinha, apesar de aparentemente ter tudo, interiormente não, não ia ser bênção. Eliabe seria um outro Saul. Entendeu? Seria mais um problema. Mais um problema. Ninguém pensou no Davi. O pai dele não pensou. Ninguém. Por quê? Porque as pessoas normalmente são guiadas por sentidos. Pelos sentidos. Por sentimentos. Por pensamentos. Entendeu? Elas pensam, elas sentem e são guiadas assim. São os sentidos. O sentido da visão, da audição, que comandam a vida dela. E fé não é isso. Fé não é sentimento. Fé, a fé viva, não tem nada a ver com os seus sentidos. Você pode estar vendo uma coisa. Você pode estar vendo. Mas isso não significa nada. Você tem que crer. E não pode ser guiado por seus sentidos. Pelo que você está vendo ou ouvindo, sei lá. Talvez você já passou aí, igual o Gessé. Passou os sete filhos. Você já tentou com esse aqui, tentou com isso aqui. Você já tentou, não sei. Talvez seja o relacionamento. Se não deu certo, é porque Deus não estava nisso. Não era para ser para você. Não ia ser bênção na tua vida? Agradeça. Se o Eliab fosse, se Samuel tivesse ungido o filho mais velho de Gessé, ele teria levado Israel a uma ruína maior do que Saúl tinha levado. Ele era um outro Saúl. Seria um outro Saúl. Problema. Problema. Só problema. Talvez um emprego. Às vezes eu mandei currículo para tantos lugares. E está aí às vezes até chorando, porque aquele lugar ia ser tão bom para mim se não deu certo. É porque o que Deus tem para você é aquilo que você não pensou, mas vai ser a maior bênção da tua vida. A maior bênção. O Saúl não foi bênção. O Eliab não seria, mas Davi foi a maior bênção para Israel. A maior bênção. Entendeu? E às vezes é isso, é exatamente assim que acontece. O Gessé passou os quatro, desculpe, os sete filhos e Deus disse, não é nenhum desses. Você já tentou de várias maneiras aí e Deus deixou bem claro, nenhum deu certo. Várias tentativas aí numa área, que eu não sei qual aí da sua vida, não deram certo. Era Deus dizendo o quê? Não é isso que eu tenho para você. Não é. O que Deus tem para você é o que ele tinha para Israel, algo perfeito. Algo que seria bênção. O homem que ele chamou, homem segundo o meu coração. É coisa, é bênção. Entendeu? É bênção. Deus tem uma bênção. Algo que será bênção. E algo que virá, vai chegar até você para trazer alegria e não problema. E não problema. É isso que você tem que entender. Ah, porque eu já tentei. Ah, porque eu, nossa, olha aqui, ó. Eu já fiz isso, eu fiz isso, não deu certo. Não significa que não vai dar. O Gessé passou os sete filhos. Deus disse, não é nenhum desses. Nenhum desses. Aí, mas peraí, não tem mais nenhum. Ah, tem, mas é, ele cuida, está cuidando das ovelhas. Então, vai trazer ele. Quando chegou, Deus disse, é este? Era aquele que ninguém, nem pensou, nem lembrou. Ninguém lembrou, o pai não lembrou, os irmãos não lembraram. Ninguém lembrou dele. Mas era o que Deus tinha. E ele foi bênção. E é o que Deus está falando para você. Se não deu certo ainda, é porque não tinha bênção. Não ia ser bênção. Entendeu? Deus tem aquilo que vai ser perfeito. Vai ser a bênção da tua vida. Fica em paz. Entendeu? Deus tem um Davi. Algo que vem no coração de Deus para você. Algo que vai ser uma grande bênção para a tua vida. E é isso que você tem que ter no teu espírito. E toma posse. Então, em nome de Jesus. Não é porque você já tentou aí várias vezes, numa determinada situação, e não deu certo, que não vai dar. Não deu porque Deus não estava nisso. O que ele tem para você é bênção e não problema. E essas coisas seriam um problema. Se tivesse dado certo uma dessas, você teria pego problema. E foi Deus te livrando. Entendeu? Não entendeu? Nenhum dos sete filhos do Gessé servia para ser rei. E esse é problema. Mas Davi sim. Davi viria a ser bênção. Um homem comprometido com o reino, com Deus. E foi um sucesso a liderança dele. E é o que Deus tem para você. Um Davi. Uma grande bênção. Algo que vai trazer alegria, vitória, de verdade, bênção. E não problema. Se você crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como era a sua vida antes de chegar aqui no Ministério Mudança de Vida? A minha vida era destruída, pastor. Em todos os sentidos. Principalmente na vida sentimental. Eu era uma pessoa frustrada. Não dava certo com ninguém. Tive vários relacionamentos. Namorava um, namorava o outro. E não tinha sucesso em nenhum relacionamento. Todos relacionamentos frustrados. Todos frustrados, pastor. Assim a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida. Isso. Cheguei dessa forma, no Ministério Mudança de Vida. Ellen, e o que que mudou na vida da senhora depois que a senhora começou a praticar a fé viva que é ensinada, né? Que passou a beber do Espírito que é direcionado no Ministério Mudança de Vida. O que que mudou? Mudou tudo, pastor. Inclusive, eu conheci o meu atual marido, né? Que hoje ele é meu esposo. Nós namoramos, noivamos e nos casamos. Como eu sempre tive um sonho de um dia conseguir, né? Que era ter um casamento abençoado. Casei de noiva, como eu sempre desejei, né? E hoje sou uma mulher casada, realizada para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus realizou o seu sonho. Hoje você tem uma família, tem um esposo, uma vida abençoada. Deus realizou o meu sonho, com certeza. Hoje eu tenho meu marido, tenho uma família abençoada, graças a Deus. Eu tinha um sonho também, um projeto, né? Conquistei a chácara. Hoje nós temos a chácara, nós temos a casa própria, né? Que é nossa mesmo. Participo dos jejuns, das orações, né? Da igreja. Hoje, para mim é tudo. E eu também tinha um sonho de ter filhos, que eu me casei, eu sempre quis ter filhos com ele. Porém, eu estava com dificuldades. Eu fiquei muito tempo tentando engravidar e não conseguia. Só que eu fiz todos os exames e não tinha nada, não tinha problema nenhum. E hoje eu estou grávida, né? E ainda por sinal de gêmeos, que Deus me abençoou com essa gravidez. Dona Ellen, o que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora hoje? Olha, pastor, representa tudo na minha vida, né? É a casa de Deus que eu venho, eu me sinto realizada, eu me sinto muito bem. Eu não consigo mais ficar longe do Ministério Mudança de Vida. Para mim, hoje, é tudo na minha vida. Dona Kelly, qual que é a importância para a senhora em participar do jejum, dos trabalhos realizados pelo Ministério Mudança de Vida? A importância que é participando do jejum, é de onde eu recebo alimento espiritual para enfrentar as batalhas no dia a dia. Tanto as minhas, quanto ajudar, assim, dar um apoio para a minha família. A senhora, por intermédio da prática dessa fé, exercendo essa fé, recebida dentro do Ministério Mudança de Vida, a senhora tem vivido vitórias. Sim, tenho vivido grandes vitórias, milagres e livramentos. O mais recente foi que, através de uma... Eu passei mal na rua, levei uma queda, né? E, assim, nessa queda eu caí de queixo no chão, assim. E eu fui socorrida, passei vários médicos para verificar se não era nada mais grave. E todo o diagnóstico que os médicos viam, assim, de outras pessoas comparado ao meu, era que, no mínimo, era para ser uma fratura na mandíbula. E, assim, através de raio-x, tudo comprovado o raio-x do dente, dos ossos, das ossos da face. A única, assim, sequela que ficou, mas até isso já foi tirada, foi que a ponta dos meus dentes foram quebradas. E, assim, tanto é que no dia que eu levei a queda, né? Assim, eu já ungí meu rosto todinho e fui ungindo cada dente, assim, que não aceitava que acontecesse nada, nenhuma fratura. E, assim, Deus honrou. Nessa semana teve a campanha, né? Para a gente, para nós, assim, divulgar a palavra aí de pregar o evangelho, né? E, assim, na quinta-feira eu fui trabalhar, que era feriado, e uma senhora comentou que ela estava com dificuldade financeira, né? Eu peguei e falei assim, não, perguntei. Ela já conhece a palavra, assim, você é ofertante, dizimista fiel? Ela falou que, assim, que não era, assim, constantemente. Eu falei assim, não, você tem que ser dizimista, ofertante. Expliquei, assim, lancei a fé que é usada aqui no Ministério Mudança de Vida, né? Ela ainda até brincou e falou assim, ah, eu vou dizimar, só que, assim, se não vier resultado, eu vou cobrar de você. Aí, na hora, eu peguei a palavra em você, em Malaquias, e falei assim, não, você não vai cobrar de mim isso. É a palavra do Senhor que está dizendo, assim. E, no mesmo dia, assim, poucas horas depois, ela foi abençoada. Ainda até brinquei com ela, ainda falei assim, porque eu não costumo, assim, ter ousadia para falar da palavra, eu sou uma pessoa, de uma certa forma, tímida. E ela pegou ela e falou assim, ah, Deus é fiel. Eu falei assim, quando a gente tem que, a gente tem que fazer a nossa parte para ele poder abençoar, né? E, assim, e creio que ela recebeu a palavra e a semente foi lançada. Sim, não podemos esquecer que a senhora já está há alguns anos dentro do Ministério Mudança de Vida, e a senhora teve dívidas pagas, apartamento, abençoou a família da senhora de forma grandiosa, não foi? Sim, quando eu cheguei aqui no Ministério, eu tinha muitas dívidas, praticamente um ano, assim, de prestação do apartamento atrasada, várias contas atrasadas. No começo do ano, eu paguei cinco prestações antecipadamente, assim, tudo pago direitinho. Coisa que antes, assim, eu recebia notificação de prestação atrasada, prestação do condomínio, assim, eu vivia uma vergonha, uma humilhação, né? E, assim, eu não tinha condições. E, hoje em dia, é tudo pago antecipadamente. A senhora fez um curso abençoado, trabalha em um lugar abençoado, teve aumento de salário. Sim, e tanto é que eu não... É engraçado, né? Porque eu, pra mim, trabalhar nessa área que eu trabalho antes, há três anos atrás, eu prestei pra uma faculdade federal, né? Pra economia. E, assim, só que, assim, por uma pontuação muito pouco, eu não passei no curso de economia ainda. Eu pensei, ai, meu Deus. Só que aí, eu falei assim, já pra aproveitar, eu fiz um outro curso técnico numa escola pública. E, assim, esse curso, e essa escola é de nome, tudo. E, tudo quanto é lugar que eu ia, assim, as pessoas falaram assim, nossa, você estuda lá? E, assim, só que eu não conseguia emprego. E, parece até engraçado, que eu queria fazer a faculdade, e eu entrei nesse serviço que eu tô como telemarketing, e Deus me colocou hoje na área que eu queria fazer a faculdade. E, assim, não precisou nem da faculdade. Aí, eu falei assim, olha como que é, porque eu vivia correndo atrás de diploma, né? Eu tenho três formações diferentes. Ainda queria fazer uma terceira e fazer uma pós-graduação, porque eu achava que era na força do braço. E, assim, hoje em dia, não. Eu acho que tem que ter a bênção de Deus. Não adianta você ter um monte de diploma, igual tinha no magistério, técnico do superior com o superior, querendo ainda fazer mais duas, assim, só enchendo de diploma, assim, e nada valeu. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu sei que é a bênção de Deus. A prova que a bênção de Deus é prioridade na vida da senhora, que hoje, domingo, ao invés de estar em casa, a senhora está jejuando aqui na igreja, não é isso? Sim, estou buscando pela minha vida e pela vida da minha família. E, assim, até a fé que eu recebo, né? O espírito que eu recebo já está sendo lançado em casa, porque a minha irmã, que era afastada da igreja, ela voltou para a igreja. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora, para a família da senhora? Representa de onde que eu tiro o alimento espiritual, de onde que eu tiro o fortalecimento. Porque eu penso assim, muitas vezes, igual eu já fui de outras igrejas, mas assim, eu era, mas eu não tinha aquele alimento consistente. Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho o alimento consistente, eu sei, assim, caminhar com as próprias pernas, porque antes eu ficava esperando, eu ia, sempre pedia para orar por mim. Hoje em dia não, hoje em dia eu já sei, eu já sei caminhar, eu mesmo com as próprias pernas, eu mesmo buscar, pedir, fazer, assim, dar condições para Deus agir na minha vida. Abençoada. Abençoada. Amanhã, às 15 horas, início do jejum de 7 horas, com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. No mês de agosto teve a campanha dos 52 dias, nós de longe, praticando a fé, orando todos os dias, fazendo o propósito. Deus nos deu uma outra vitória, outra grande vitória, que foi uma causa na justiça que estava há muito tempo, amarrada, sem perspectiva. Deus fez sair, né? Fez acontecer, nós recebemos, estamos desfrutando, compramos o nosso apartamento na praia, mobiliamos a nossa casa, o apartamento, temos um carro novo hoje, então está tudo maravilhoso. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Jejum do propósito de fé dos 52 dias. Momento da oração Ó Deus de Israel, eu oro nesse momento por esta vida que talvez está lamentando, está aflita, chateada, porque já tentou de várias maneiras e o Senhor não tem dado certo, e ela não sabe mais talvez o que fazer, como Jessé passou os sete filhos e não era nenhum deles. Porque se fosse um deles, se o Senhor tivesse mandado ungir um deles, o Senhor sabia que eles seriam, a liderança deles seria um fracasso como foi a de Saúl. Ninguém lembrou do Davi, e era o Davi que o Senhor tinha. Ninguém deu crédito ao Davi, mas era o Senhor, o Senhor tinha ele, para liderar Israel. Então, meu Pai, que ela possa confiar no Senhor, descansar no Senhor, confiar que se não deu certo é porque não seria bênção. E o Senhor tem, é bênção para ela, não é problema. Que ela confie, porque a vitória dela é grande e é perfeita. Não é uma coisa desordenada, desorganizada, e que vai vir para trazer mais problema do que alegria. Passa do teu sangue sobre ela, fortaleça o espírito dela e ajuda ela a confiar, não ser guiada por sentidos, por sentimentos, pensamentos, mas sim pela fé viva. Que ela continue confiando independente de qualquer coisa, porque o Senhor é com ela. Deus fortaleça a todos que estão nos 52 dias. Não deixe essa pessoa desanimar do propósito, não deixe ela quebrar o propósito, não deixe, meu Deus, ela tomar nenhuma direção, que não se, se não permanecer, continuar. Meu Deus, que ela se comprometa com o Senhor, que ela esteja comprometida com a vitória dela, que ela esteja comprometida com o Senhor nesse propósito, que ela o busque, como ela nunca buscou. Que ela se aproxime do Senhor, porque o Senhor vai se aproximar dela e ela vai viver o sobrenatural. Ó Deus, eu peço que ela fique firme, porque o Senhor tem restauração para ela. Chegou a hora dela viver o que ela nunca viveu. Eu tenho certeza, certeza, esse será o melhor ano da vida dela. Por 120 anos, os muros de Jerusalém, ficaram lá, um ano pior do que o outro, um ano pior do que o outro, talvez essa é a história da vida dela. Um ano tem sido pior do que o outro, mas esse ano vai ser o melhor. Porque, se ela te buscar, se ela permanecer firme, ela vai terminar como o melhor ano da vida dela. Eu tenho certeza disso. Pai, que ela se convença, que ela esteja convicta disso. que ela mantenha, ó meu Deus, a fé viva, convicção de fé. Abençoe a vida dela, a família, lares, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, de escrever e twitter. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias, alimentos, e determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas, prosperadas, que tenham com abundância, com fartura, tenham para emprestar, não tomem emprestado. Que tenham mais do que o suficiente. Ó meu Deus, desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Eu te peço, desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas por esse programa. Que se tornem semeadoras dele, porque eu sei que essa atitude leva a vencer. Que elas deem esse passo de fé. Visita a todos. Onde esse programa estiver chegando, que vitórias estejam chegando também, para a glória do teu nome. Obrigada meu Deus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrito e Vida é 0, operadora 11. 32 96 9449 Celso Garcia, 777 Nubrais, é onde eu fico, e onde vou estar amanhã, abrindo o primeiro jejum dos 52 dias. Às 15 horas, em todos os nossos templos, nós vamos abrir esse primeiro jejum. Venha. Fique firme. Chegou a hora de você viver experiências incríveis com Deus. Fica firme. Resista. Mas resista mesmo. Não deixa nada te desviar a atenção. Deus vai te honrar. Deus vai te levar. Você vai para lugares altos. Deus vai te abençoar. Ele vai restaurar a sua vida. Situações que estão aí, sem solução e saída. Deus vai restaurar. Como restaurou os muros de Jerusalém. Em 52 dias, o que estava parado por 120 anos. Deus vai fazer na sua vida. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Amanhã, às 15 horas, início do jejum de 7 horas. Com o encerramento das 21 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Jejum do propósito de fé dos 52 dias. Projeto Semeadores O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este Ministério leva mudança de vida através da Palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da Casa do Senhor. que a gente tem muito um abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL